Um sucesso, ok? Perfeito. E agora eu quero ouvir vocês também. Ah, o meu forte não é falar, infelizmente, né? Ah, não é? O que é o seu forte então, Marcos? É... ouvir. Então ouça histórias desses dois, se for falar Veloso, Praz, todo mundo, Sérgio. Já que o Marcos quer ouvir, fale o que ele quer ouvir então. Aí o professor... O que é? Só desculpa, porque tem certos detalhes. Ele é com o relacionador. Eu não sei então. Você sabe que o professor Leão, ele é colecionador de quadros. Aí o senhor tinha ido pro Rio de Janeiro fazer um jogo, né? O outro vasco da gama. O senhor tinha comprado um quadro... De cavalcante. De cavalcante. Chegou pra mim, pro Sérgio, não sei não. Foi. Falou, ó, eu confio, vocês, vocês devem isso aqui. Meu, a nossa ignorando. Eu não imagino quanto custa um quadro, mas um de cavalcante não deve ser. E o pessoal chegava pra tomar café no aeroporto, perto do quadro, né? Eu falava, pelo amor de Deus, encosta nesse quadro, tá na nossa cara, mas não rela no quadro. Não, é só... Eu fico grato por essa homenagem, que todos os goleiros a gente fica feliz de ver que essa parte está muito bem representada aqui na sala de troféus também. E, Marcos? Gostou, Mercão? Tem hoje com o Everton também, né? É, o Everton também. O Everton ainda tá aí, né? Nós já estamos no museu, Marcos. É, o Everton tá lá. Eu vou ser embarçamado, vou ficar aqui no canto aqui. É, é verdade. Falando, eu tava olhando pra vocês dois e eu vi você com uma carinha de admirado, assim, de ver esse espaço, de ver tudo. Bate aquele orgulho também. Eu fico admirado de ficar do lado do Veloso, velho. O Veloso é o meu ídolo de infância. Virou meu amigo, graças a Deus, me ajudou muito na carreira. Então, tipo assim, toda vez que eu chego perto do Veloso, eu fico feliz de estar perto do Veloso. E o Veloso, então, equipe, um dos caras que fez eu ser goleiro, cara. Isso é muito legal. E a gente conseguiu passar isso pra dentro de campo, pra fora de campo, né, velho? Tipo... É, legal. Fizemos muitos anos juntos, né, velho? E pra história do time também, né? Tipo, esse aqui é o Sejão e o Veloso. Aqui tem uns 50 anos de Palmeiras jogando. Não, é. Enquanto a gente estava postado aqui, se você olhar os goleiros que estavam aqui, o prazo, né, que deu uma volta aí, o Leão, o Sérgio e o Marcão, tem mais de 2 mil jogos, né, com a camisa do Palmeiras, né? Não faça conta de gol, não faça conta de jogos. Faz só de jogos. Não é pouca coisa não, é muita coisa, né?